A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 1.284, de 2019, em primeiro turno, do qual avoquei para mim a relatoria. Eu suspento a reunião do município de Betim com a tagem da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Relatório do projeto de lei nº 1.284, de 2019. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em epígrafo altera a lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, recriar de proteção ambiental de Vargas das Flores, situadas nos municípios de Betim, Contagem e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicialidade, de constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda nº 1, que apresentou. Durante a discussão do projeto, o deputado Guilherme da Cunha propôs emenda, que foi rejeitada pela comissão. Cabe agora a essa comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição em exame visa alterar o artigo 5º da Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental à Vargas das Flores. O objetivo é incluir condicionantes para que os municípios que a integrem, a saber, Betim, Contagem, passem a aprovar o parcelamento de solo, bem como a construção de rodovias e vias de acesso na área de APP, na área da APA, nessa localidade. Para essas ações, a Lei nº 16.197, de 2006, já exige que o município tenha licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. A proporção e análise acrescentam novas exigências para sua realização, obrigatoriedade de realização de consulta prévia e emissão de nota técnica pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Constituição e Justiça não observou um empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria nem quanto à competência legislativa para o tema, que estão aparadas, respectivamente, no artigo 65 da Constituição do Estado e no artigo 24 da Constituição da República. Considerou ainda que o projeto em análise aperfeiçoou a lei ao acrescentar exigências adicionais para aprovação pelos municípios de Betim e Contagem, de parcelamento de solo e condição de vias de acesso pelo poder público, na APA Vargem das Flores. Contudo, a fim de fazer aprimoramentos quanto à técnica legislativa e às competências estabelecidas em lei para o licenciamento ambiental, apresentou a emenda número 1 ao projeto. Com relação ao mérito da proposição, cumpre esclarecer que a criação da APA Vargem das Flores teve por objetivo proteger e conservar os recursos ambientais e hídricos da bacia hidrográfica situada à montante do barramento do reservatório de Vargem das Flores, que, cerca de 520 hectares de espelho de água, é um dos principais mananciais utilizados pela Copasa para o abastecimento público de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse reservatório compõe, junto com os de Rio Manso e Serra Azul, o sistema integrado para o PEBA, que é responsável pelo abastecimento de água de 43% da população da região metropolitana de Belo Horizonte, o que corresponde a aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Ressaltamos que o processo de ocupação, a modificação da paisagem e o adensamento populacional na área da APA já vem causando impactos significativos ao meio ambiente, com a poluição e a modificação dos recursos hídricos e a alteração da cobertura natural do solo. Isso traz prejuízos à flora, à fauna local, além de aumentar a exposição do solo às intempéries naturais, que o predispõem a processos liciviantes e erosivos. A ocupação irregular das áreas marginais ao reservatório composta principalmente de população de baixa renda, mas também de renda média e alta, cresce a reveria dos órgãos públicos reguladores, o que compromete sua integridade qualitativa e quantitativa. O lançamento de esgotos sanitários e o carreamento de sedimentos para o reservatório são principais problemas dessa bacia. Tudo isso ocorre, apesar de o artigo 5º da Lei da Criação da APA, Vargem das Flores, deixar claro que, para aprovação de projetos de parcelamento de solo, a construção de rodovias e vias de acesso no seu interior necessitam de licença do COPAN. O de uso e ocupação do solo dos municípios de Contagem e Betim apresentar em regras claras para a instalação de novos loteamentos em Vargem das Flores. Lembramos que a região APA, Vargem das Flores, é um importante eixo de expansão urbana de Contagem, o que se deve à dinâmica populacional do município, cuja ocupação é concentrada na porção centro-sul. Essa dinâmica induz o crescimento urbano na sua direção norte, onde se situa a APA. Assim, a localização da unidade da conservação da região metropolitana de Belo Horizonte a coloca em situação de intensa pressão de ocupação, com viés predominantemente urbano. Em 2018, a Lei Cumprimentar nº 248 do município de Contagem instituiu seu novo plano diretor, em substituição ao plano vigente desde 2006. Pelas novas diretrizes, o zoneamento da APA, Vargem das Flores, foi modificado para permitir que as áreas consideradas rurais, nas quais os lotes mínimos têm cerca de 20 mil metros guardados, fossem parcelados e transformados em área de expansão urbana. Tal mudança poderá emitir a instalação de empreendimentos imobiliários e industriais na APA. Nesse contexto, ainda em 2018, a Copasa encomendou à Fundação de Projetos Pesquisas e Estudos Tecnológicos, Copetec, um estudo sobre as possíveis repercussões na vida útil do reservatório Vargem das Flores, das alterações de regra do uso do solo previsto no plano diretor de Contagem e no macro-zoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano em 2016. Concluído em dezembro de 2018, o estudo aponta que, se persistir a tendência atual da área de ocupação da bacia hidrográfica de Vargem das Flores, o reservatório pode perder seu espelho de água em 33 anos. Se a proposta de alteração do zoneamento prevista no plano diretor de Contagem se materializar, o assoreamento total tende a ocorrer em 23 anos. E se, por outro giro, for aplicado o macro-zoneamento da região metropolitana, a bacia de Belo Horizonte, essa vida útil pode chegar a 71 anos. A partir das simulações realizadas, o referido estudo conclui que a proposta de alteração do zoneamento do plano diretor de Contagem, que veio a se substanciar em norma municipal, seria o cenário mais crítico para a operação do reservatório, reduzindo a vida útil do mesmo com relação aos demais cenários. Segundo o estudo, a urbanização tende a diminuir a produção da vazão de base natural que aflui para o reservatório e é extremamente necessária para manter os níveis de água em faixas operacionais durante a sua estiagem. Além disso, as simulações mostram que a urbanização trairia um elevado aporte de esgoto sanitário ao reservatório, diminuindo provavelmente a qualidade da água. É importante esclarecer que, atualmente, parte da vazão do esgoto coletado transpõe a bacia, é tratada e lançada em outro corpo hídrico. Porém, nem todo esgoto é tratado e coletado, e essa parcela acaba contribuindo para a poluição do reservatório. O estudo ainda aponta como conflitantes entre o plano diretor de contagem e o macrozoneamento da região metropolitana de BH. A proposta da expansão da urbanização do município de contagem caminha no sentido de uma ocupação extensiva, com mudanças significativas no território em um horizonte relativamente curto, que tende a provar mudanças significativas na paisagem natural e a gerar lacunas no oferecimento de infraestrutura. Por sua vez, a proposta de macrozoneamento da região metropolitana de BH, que classificou parte do território da bacia hidrográfica do reservatório de Vargem das Flores como zona de interesse metropolitano, segue em direção contrária à do plano municipal. Busca a reestruturação do espaço na direção de uma metrópole mais compacta, que consuma menos território e menos recursos naturais. Demande menos deslocamentos e, com isso, dependa menos de energia e gere menos gases de efeito estufa. E reconheça a capacidade de suporte do meio ambiente que recebe a cidade. Nessa perspectiva, esse zoneamento define uma área de expansão urbana mais contida, além de apresentar propostas de recuperação de vegetação na bacia. Tendo em vista que o estado geral da bacia hidrográfica do reservatório de Vargem das Flores tem importância vital para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte e que as modificações do uso do solo nas áreas da APA, que eventualmente se urbanizem, podem contribuir para a substituição dos remanescentes florestais, a produção de sedimentos e a geração de esgoto sanitário, essa comissão aprova a matéria na forma do substitutivo nº 1. O novo texto tem, por objetivo, restringir alterações do uso de solo na APA, que possam trazer alterações significativas de quantidade e qualidade de água no reservatório. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.284, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo 1º a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo 1º, fica prejudicada a emenda 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 1, da nova redação ao artigo 5º da Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada nos municípios de Betim, Contagem e Daúdo das Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, o artigo 5º da Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, passa a emenda 1 da Comissão e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, na APA Vargem das Flores, só será admitida alteração do uso ou da ocupação do solo para os fins de implantação ou ampliação de infraestrutura rodoviária, e sua aprovação pelos municípios dependerá de licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política e Ambiental. Anuência popular obtida em processo consultivo que envolva consulta pública por prazo mínimo de 45 dias, ampla divulgação do projeto, uma ou mais reuniões públicas por município abastecido pelo sistema de produção de água Vargem das Flores. Anuência prévia da autoridade metropolitana da região metropolitana de BH. E parágrafo único, ficam proibidas na APA Vargem das Flores o parcelamento de solo e a implantação de loteamentos, bem como a expansão de loteamentos aprovados para fins residenciais, não residenciais e mistos. Esse artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. em discussão aparecer, encerra essa discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Passe a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, 17 de 12 às 16h30, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 1355, de 2019, que dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Está desconvocada a reunião de hoje, às 14h30. Já tem uma de 12h30? É, mas a gente precisa... Obrigado. 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 Obrigado.